E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos e hoje pra falar de cupom de desconto Nike, é isso aí pessoal, cupom de desconto da loja Nike, loja oficial da Nike muito pedido aqui pelo pessoal do canal e claro, eu faço questão de sempre procurar aí atrás pra divulgar pra vocês já que eu sei que vocês gostam, né? Mas faço desde já um alerta pessoal, pesquisem também os produtos Nike que vocês estão procurando nas lojas Centauro, Net Shoes e Amazon, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessas lojas pros melhores preços já dessas lojas, então acessem por esses links que eu deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Por que eu falo isso? Porque vários produtos eu olhei, mesmo com o cupom de desconto que eu vou passar aqui pra vocês tava valendo mais a pena nessas outras lojas que eu falei, Centauro, Net Shoes e Amazon Então acessem pelo link aqui da descrição do vídeo que eu vou deixar pra vocês e pesquisem lá, beleza? Fica esse meu alerta aí, muito importante pra você economizar Fica aqui comigo que eu vou mostrar pra você então como usar cupom de desconto Nike 2020 Vale pra qualquer tipo de compra aí, primeira compra, segunda, terceira É um cupom mesmo da loja Nike, cupom de desconto da Nike 2020, beleza? Galera, o grupo do canal no Telegram tá bombando, estamos rumo a 200 membros É um grupo onde eu posto lá cupons, promoções relâmpagos, seleção de produtos com preços imperdíveis Como ganhar produtos e muito mais O grupo é gratuito pra você participar no Telegram Eu deixei a descrição aqui, ou melhor, eu deixei o link na descrição do vídeo Pra quem quiser participar é só clicar no link e participar do nosso grupo no Telegram Participa lá galera, tá valendo bem a pena, tem muita, muita coisa legal, beleza? Várias promoções aqui do canal tem uma data limite de utilização Ou os cupons tem um número limite de utilização Então pra não acontecer de você chegar aqui nos vídeos e a promoção ter acabado Ou os cupons terem sido utilizados Você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações Pra se inscrever tem um botão vermelho aí embaixo do vídeo É só clicar ali em inscrever-se Assim que você clicar no botão vai aparecer um sininho do lado igual a esse Clica no sininho e ativa todas as notificações Beleza? Tem que se inscrever e ativar as notificações Pra receber tudo em primeira mão e conseguir aproveitar Qualquer dúvida que vocês tiverem também embaixo do vídeo Tenho espaço pra deixar os comentários Deixa um comentário que eu ajudo Eu vou atrás, eu pesquiso, eu questiono as empresas Faço o que for necessário pra ajudar vocês Beleza? Pessoal, eu explico tudo certinho aqui pra que todos consigam aproveitar Desde aquela pessoa que ainda não é acostumada com compras online Até as pessoas aí que compram direto, tá certo? Então eu explico cada etapa aqui certinho Pra que todos consigam o cupom de desconto Agradeço a compreensão, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, esse joinha que eu tô mostrando Também embaixo do vídeo, tudo embaixo do vídeo E também compartilha esse botão pra compartilhar Que tá embaixo do vídeo também Manda nos grupos de WhatsApp, Telegram Quem que não gosta de receber cupom de desconto pra economizar? Então passa pra frente, compartilha com os amigos Tenho certeza que todos vão gostar, beleza? Vamos lá então, pessoal, pro cupom de desconto Nike 2020 Lembrando que vocês precisam seguir todas as etapas Igual eu mostro aqui pra conseguir aproveitar o cupom, tá certo? E a primeira etapa é acessar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo Acesse o site da Nike pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo Aí já vai certinho na página que vai aplicar o cupom É nessa página que aplica o cupom No caso aqui a página ofertas Na página inicial, site oficial aqui da Nike, tá? Então eu acho que dispensa comentários Mas vou falar um pouquinho aqui sobre isso Tem todas as ofertas, lançamentos Masculino, feminino, infantil Sneakers, enfim Tem muita coisa aqui Camiseta, macacão, regata E tem a parte casual Tem muita coisa aqui no site da Nike E vale a pena você aproveitar Então pra começar, pessoal Primeiro passo Vocês tem que acessar aqui a parte de ofertas Por quê? Porque esse cupom Eu já vou deixar o link na descrição certinho pra essa página Então acessa ali pela descrição do vídeo que não tem erro Por quê? Esse cupom ele é válido pra esses itens Pra esses tênis, blusão, camiseta Que já estão em oferta Então você tem que entrar aqui na página de ofertas Pra conseguir aplicar o cupom Se for em outra página aí Não vai funcionar, beleza? Uma vez aqui na página de ofertas Do site oficial da Nike Tem muito produto, ó pessoal 1.898 produtos pra vocês escolherem Tem muito, muito, muito produto Tá certo? Você vem aqui e escolhe o que for do seu gosto Lembrando pra pesquisar também no site Da Netshoes, da Centauri e da Amazon Link na descrição do vídeo Aí escolher o que você quer No caso eu vou pegar aqui um tênis, ó Tênis Nike Air Max Que é muito buscado também Então acho que bastante gente gosta desse tênis, né? E aí tá aqui, ó Tênis Nike Air Max Tá saindo por R$609,99 Tá certo? Tá aqui as qualidades do tênis As fotos, tudo mais Logicamente você vem aqui E escolhe o tamanho Esse lado direito aqui Vou escolher o tamanho E vai clicar aqui em adicionar ao carrinho Eu vou mostrar como comprar aqui também No site da Nike Pra vocês verem certinho Uma vez que você adicionou no carrinho Aparece aqui do lado direito Você pode clicar aqui em continuar comprando Ou vir direto em finalizar compra Se você clicar aqui em continuar comprando Ele volta aqui pro seu tênis E você volta aqui no navegador Pra escolher mais coisas Como eu só quero mostrar pra vocês aqui A aplicação do cupom Eu já vou direto finalizar essa compra, tá? Então cliquei aqui Pra quem não viu aqui do lado direito Aí em cima no carrinho E tá aqui o nosso tênis escolhido Eu vou clicar aqui então em finalizar compra Beleza? Pessoal, importantíssimo Se você não estiver logado Não funciona cupom Então se você não tem conta ainda no site Aqui oficial da Nike Tem que fazer a sua conta Estar logado pra funcionar o cupom Se não estiver logado Não vai funcionar Vai dar um aviso ali E não vai funcionar Beleza? Vamos lá então Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês O frete Vou pôr aqui o frete Pra gente ver como é que tá ficando Aqui então do lado esquerdo Embaixo o frete Tá ficando frete grátis Bacana, né pessoal? Então tá aqui ó Tênis Air Max Tá saindo por R$609,99 Beleza? E vou mostrar agora o cupom Quem não é inscrito ainda no canal Se inscreve aí pra não perder nada Beleza? Aqui embaixo ó Do lado onde eu calculei o frete Tem um local pra você colocar o cupom Então você vai vir aqui Ah pessoal Esse cupom pra ele funcionar Tem que ser dois ou mais itens Esse em específico de hoje Então eu tô com um tênis aqui Eu vou colocar mais um Mas pode ser outro item lá do menu ofertas Qualquer um Eu vou pôr mais um tênis aqui Só pra ter dois itens no carrinho Então lembrando Precisa dois ou mais itens pra esse cupom funcionar Então eu vou colocar aqui ó Mais um item Então eu fiquei com dois tênis Mas pode ser qualquer Dois itens lá do menu oferta Qualquer um dos itens Aí você vai vir aqui ó E vai digitar o cupom de hoje Aqui embaixo Do lado onde tá a questão do frete aqui Você vai vir e vai digitar o cupom de hoje Que é janeiro Janeiro 20 É isso aí Janeiro 20 Vai clicar aqui do lado Vamos ver lá O cupom funcionando na prática 1199 Clicou Janeiro 20 Olha lá Cupom aplicado com sucesso Vejam aqui ó De 1199,98 Deu 240 reais de desconto E essa compra foi pra 959,98 Então não esqueçam Dois ou mais produtos ali Da seção de ofertas Não esqueçam Dois ou menos Deus ou menos